Olá, este é mais um vídeo do canal Paulinho dos Santos. Eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre como aumentar a pressão de água em nossa residência, torneiros e chuveiros, principalmente. E o vídeo, nossa, viralizou, tem bastante visualizações, mas tem também muitas dúvidas relacionadas a isso. Então, resolvi fazer um vídeo falando, expondo as principais perguntas e dando as respostas adequadas. Então, vamos lá? Vamos mostrar aqui a caixa d'água, então. A válvula transferidor de pressão. Algumas marcas é válvula alternador de pressão. Eu já deixei instalada para facilitar e para não alongar demais o vídeo também. Se vocês quiserem saber como instalar adequadamente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês entram lá e tem como instalar a válvula. Mas, um resumo rápido é o seguinte. A parte principal da válvula é esta. Então, a gente vai colocá-la na saída de água. Tem um adaptador, se for necessário, um nips. Essa mangueira vai vir e vai ser colocada nesse T, que também tem um nips, que é um adaptador, se for necessário. A boia estaria aqui, a gente tira ela, coloca essa peça, rosqueia a boia. Simples, é isso. O que é esse sistema? A água da rua vai estar entrando, passando pela mangueira e indo para a nossa residência, na saída da caixa d'água. A gente vai estar utilizando a água da rua. Então, até anotei aqui, as principais perguntas, as pessoas fazem. Então, antes de começar, falar o que? O ideal é se instalar a caixa d'água corretamente. O ideal é instalar a caixa d'água corretamente, acima da laje e levar uma torre. Hoje em dia as casas são feitas assim, né? Coloca uma torre para a caixa não ficar totalmente encostada na laje, senão não dá pressão. E também colocar encanamento adequado, né? Sai com um canto de 50, né? De 2,5 e diminuir para 3,4 que aumenta a pressão. Também tem, vou deixar na descrição um vídeo explicando sobre isso. Mas as principais perguntas sobre a válvula transferidora de pressão ou válvula alternadora de pressão. As pessoas perguntam, como é lá, alguns, é incrível que pareça, mas alguns perguntam, qual é o nome da peça? Qual é a peça principal? A peça principal é essa, essa é a válvula. Ela é uma válvula de retenção, né? Então ela deixa a água, quando acaba a água da rua, a água da caixa vai acionar aqui a molinha e vai fazer com que a água da caixa passe para a residência. Então a gente nunca vai ficar sem água. Acabou a água da rua, vai estar utilizando a água da caixa. Mas é aquela pergunta, enquanto eu não estou usando a água da caixa, ela vai apodrecer, ficar velha? Não, porque essa saída, ela é grande e a mangueira vai estar passando a água por essa mangueira fina. Ou seja, sempre que a água da caixa estiver passando, da rua, sempre vai um pouco da água da caixa também junta. Porque ela é bem maior aqui a saída, não dá conta de encher esse cano. Então vai estar sempre passando, né? Isso é importante, isso é explicado pelo fabricante. Se você ficar com dúvida disso, de vez em quando, durante a semana, desligue o relógio de entrada de água da rua e utilize a água da caixa um pouco para não ficar velha, se você ficar ainda assim cismado. Outra dica é você colocar uma saída da caixa d'água para uma torneira determinada, sei lá, para um tanque de jardim. E toda semana, assim, duas, três vezes por semana, você vai usando essa água separada da válvula. Em uma determinada, um lugar que você não precise de tanta pressão, entendeu? Então não tem como a água ficar parada na caixa d'água. Tem essas três alternativas. Uma, fechar o registro de vez em quando. Outra, deixar uma saída própria para uma torneira, para algum lugar que a gente não use tanto. E a terceira é que também, sempre que vai a água da rua, um pouco da água da caixa vai estar sempre indo, né? Beleza, essa é a primeira. Outra pergunta, vou ler aqui, vai gastar mais água? A conta de água vai subir? Assim, depende da mão da gente. Vai ter mais pressão, mais vazão de água, então eu vou ter que controlar a torneira. Antes saía pouco, a gente está acostumado, então agora vai sair bastante? A gente vai diminuir um pouco a torneira, né? Abrir menos o registro. Assim, então vai depender da gente. Vai gastar mais? Depende da tua mão, né? Mas é inevitável, vai estar saindo mais água. Então você vai ter que controlar melhor, né? Então por isso que às vezes você pode colocar só numa torneira, só no chuveiro, né? Precisa ser na casa toda, beleza? Próximo. Serve para duas caixas d'água? É difícil, por quê? Geralmente quando tem duas caixas d'água, uma é a entrada de água e essa saída vai estar na outra caixa d'água. Essa saída. Então não tem como, essa mangueira não alcança, porque essa é uma caixa pequena, apenas de demonstração, mas geralmente a gente usa caixa de 500 litros, 1000 litros, então essa mangueira não vai alcançar. Por isso não tem jeito, a não ser que a gente adaptasse. Se essa mangueira, a gente conseguisse colocar essa peça na saída da outra caixa d'água, tipo fazendo um furo na tampa e conseguir levar lá ou adaptar uma mangueira maior, porque isso aqui é simples, é uma mangueira comum. Se a gente conseguisse fazer isso, daria certo. Se não, é bem difícil, tá bom? Outra pergunta. Onde eu encontro essa válvula transferidora de pressão? Simples também. Loja de materiais hidráulicos, materiais de construção ou pela internet. Qual o nome da peça, então? Pode ser válvula transferidora de pressão ou válvula alternadora de pressão, dependendo do fabricante. Serve onde tem caixa acoplada? Serve, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a caixa acoplada, com muita pressão, ela estraga facilmente aqueles componentes. Então, é ideal que a gente colocasse um registrinho ali antes da caixa acoplada, eu fiz isso na minha casa. E diminui um pouco a vazão de água ali, então a gente nunca vai ter problema. Nunca troquei um reparo na minha casa, já há 10 anos, com pressão da rua, coloquei um registrinho ali só, pro externo mesmo, bonitinho, só pra caixa acoplada. Então, não tem problema. A água da rua, passando, normalmente não estraga os componentes. Então, é isso. Essas são as principais perguntas. Então, espero que tenha respondido alguma das questões, dos questionamentos. Fora isso, vou mostrar pra vocês que vem dentro de uma caixa. Então, o que vem nesse kit? A válvula, o adaptador, a mangueira, o T e o outro adaptador. Instalação muito fácil, bem explicado na caixa, tem um manual de instruções, falando dos componentes, das peças, muito simples, né? Então, tem de uma firma que pode ser válvula transferidora ou válvula alternadora. Então, essas foram as principais questões durante quase dois anos que eu tenho esse vídeo. Nossa, tem mais de duas mil perguntas lá e eu procuro responder o tanto que dá pra mim o tempo. Mas, então, eu fiz esse vídeo colocando essas respostas, então, as principais. Beleza? Mas sempre lembrando que o ideal é a correta instalação. Ele levar mais a caixa d'água, a gente nem precisaria estar usando essa válvula. Essa é uma solução meio que de conserto, um reparo, de uma instalação que não foi totalmente bem feita, né? Então, a gente sempre procura um profissional especializado pra fazer direitinho. Senão, isso aqui a gente nem pode fazer. Dá pra fazer até com a caixa d'água cheia. Se a gente quiser enfiar a mão dentro da água aqui, faz. É que tem caixas que são muito grandes, mas se tiver vazia, mais fácil. Mas dá pra fazer também com ela cheia, né? Uma outra opção seria uma válvula de retenção. É colocada externamente pra caixa. Também eu vou deixar na descrição, tem um vídeo no meu canal explicando isso. Ela é mais barata, só que o quê? A gente vai ter que fechar a água, cortar cano, colar cano, esperar secar. Essa não, a gente pega, tira a boia, coloca ali, instala e já pode usar. Cinco minutos e tá pronto. Lembrando que sempre aqui a gente vai passar veda rosca, né? Eu não mostrei aqui instalando, né? Mas sempre nas juntas a gente vai estar passando veda rosca pra uma correta pedação. Espero que tenha ajudado. Esse foi mais um vídeo do canal Paulinho de Santos. Entre lá, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Vai ter sempre umas dicas legais pra estar ajudando aí no nosso dia a dia. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.